Mas agora a gente vai falar com a Juliana Rodrigues, que acompanha a movimentação dos apoiadores da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Juliana, onde está você? Boa noite, escola. Boa noite a todos que acompanham o SBT Paraná. Escola, eu estou aqui em frente ao Museu Oscar Niemeyer, ao Museu do Olho, onde durante a tarde, enquanto o ex-presidente Lula prestava depoimento na Justiça Federal, dezenas de pessoas se reuniram por aqui em uma manifestação em apoio à Operação Lava Jato. O protesto foi pacífico e contou até com um boneco inflável de 9 metros de altura do juiz Sérgio Moro, vestido de super-herói e, claro, também o famoso pichuleco. Neste momento, o pessoal já foi embora, já não há mais ninguém por aqui, os manifestantes já foram, e o trânsito aqui na região, a escola está bem mais tranquilo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, obrigada, Juliana.